Meus amigos, hoje é dia de falar sobre tudo que a gente sabe sobre o novo filme da franquia Um Lugar Silencioso. Eu tô falando de Um Lugar Silencioso, dia 1. O trailer oficial já foi divulgado pela Paramon e algumas dúvidas ficaram no ar. Então, sem enrolação, vamos ao que interessa. Sabe aquele filme original de 2018 e a sequência de 2020 que eram demais? Pois é, Um Lugar Silencioso, dia 1, é o prelúdio que vai mostrar o primeiro dia em que um bando de criaturas extraterrestres chegou à Terra e transformou Nova York num verdadeiro caos. O lançamento desse filme já tinha sido anunciado em novembro de 2020 e, aos poucos, temos conhecido os detalhes, incluindo o elenco de peso que tá nessa produção. Eu tô falando aí de Jiman Nunesau, Alex Wolfe, Lupita Nyong'o e Joseph Quinn. A equipe é simplesmente sensacional. A trama do filme ainda não foi revelada, mas o que o trailer já mostra é que o foco vai ser em outros personagens de Nova York e como eles lidam com o ataque das criaturas. E não é daquelas histórias de sobrevivência clássicas, não. É mais um drama cheio de tensão e ação, com algumas reviravoltas pra lá de interessantes. Se liga no que o Joseph Quinn, que faz o Eric, que é um dos protagonistas, declarou ao portal de notícias People. Abre aspas. É mais um drama de personagens do que qualquer outra coisa. E aí vocês devem estar se perguntando se a Emily Blunt e o John Krasinski vão aparecer nesse prelúdio, né? Como essa história se passa em um cenário totalmente diferente dos dois primeiros filmes, é bem improvável que a gente veja os personagens deles dando as caras por aqui. Mas calma que o Jiman Nunesau, que já apareceu na sequência de 2020, volta a interpretar seu personagem, o cara da ilha, nesse novo filme. E olha o que a atriz Lupita Nyong'o, que faz a Sam e a outra protagonista, comentou sobre isso. Abre aspas. Ela falou, mas deixou o mistério no ar, né? Quem tá dirigindo Um Lugar Silencioso dia 1 é Michael Sarnoski, mesmo diretor do filme Pig, com Nicolas Cage. O John Krasinski, que dirigiu os filmes anteriores, dessa vez participou mais como desenvolvedor da história, junto com o Sarnoski. A gente sabe que ele mandou super bem nos outros filmes, então a expectativa tá alta. E não poderia faltar o trailer, né? No dia 7 de fevereiro, a Paramount Pictures lançou o primeiro trailer de Um Lugar Silencioso dia 1. E eu só posso dizer que tá de arrepiar. O trailer mostra como os personagens se viram nos 30 pra sobreviver ao primeiro ataque mortal das criaturas barulhentas. Eu vou deixar o link na descrição do vídeo pra que você possa assistir o trailer dublado no canal da Paramount. Bom, e você deve estar se perguntando quando vai rolar o lançamento, né? Eu vou dizer, mas só depois que você deixar o like e se inscrever no canal. O Selecine faz você curtir ainda mais a sua paixão por filmes. Por isso eu conto com seu apoio. Agora anota aí na agenda. 27 de junho é o grande dia. Um Lugar Silencioso dia 1 vai chegar aos cinemas e promete trazer muita emoção e suspense pros fãs dessa saga. Se você acha que acabou por aí, segura a emoção porque já tem Um Lugar Silencioso parte 3 confirmado. A produção desse terceiro filme foi anunciada em novembro de 2022 e a previsão é que seja lançado em 2025. Não tá longe não, hein? Se você é fã de filmes de terror ou filmes de ação, clica nesses vídeos que estão aparecendo que eu garanto que você vai curtir demais. Obrigado por me acompanhar até aqui e te espero no próximo vídeo.